Salve rapaziada, seja muito bem vindo ao canal Vídeo Diversos. Galera, recentemente o canal Games Edu tomou um strike pelo vídeo meme, que ele tirou um áudio de 3 segundos. O canal argentino grosso, que é o conhecido como canal grosseiro. Galera, o cara deu um strike no Games Edu pelo vídeo meme de 3 segundos galera. O cara tirou um áudio de 3 segundos, deu um strike no Games Edu aí. Mano, o moleque estava com 10 milhões, ia receber a placa aí de 10 milhões. Infelizmente por causa dessa palhaçada aí que esse cara fez. O cara vai ter que ficar aí ó, 90 dias aí com strike aí na conta. Uma coisa besta, besta o que esse cara fez. Pura inveja. Pra mim um cara desse aí invejoso. O cara com 10 milhões ia receber a placa dele de 10 milhões. Mas a praga desse cara vai e faz esse barato aí. E descobrimos que ele tem vídeo aí, tem outros vídeos com áudio também desse meme aí ó. Então mano, o Games Edu já foi acionado aí. O pessoal já colocou lá nos comentários, já falou com ele. Ele já saiu tirando todos esses vídeos. Graças a Deus aí o cara tirou esses vídeos aí. Senão o cara ia dar mais outro strike nele mano. Era capaz de acabar perdendo o canal aí. Por causa desse invejoso né. Mano, safadeza essa cara. Dá um strike no cara com uma merda de um mod de 3 segundos velho. Isso é pura inveja mano. Sai fora mano. O argentino safado. Mas graças a Deus, o Games Edu já removeu os vídeos. E... Games Edu. Força aí cara. Eu sei como é que é. Meu canal é pequeno, não é grande ainda. Mas... Eu vejo muitos aí, o YouTube já passou por isso aí também ó. Já passou por isso e... Eu sei como que é velho. Já vi vários vídeos aí de cara desistir. Mas... Cara, força mano. Vou pôr o vídeo de novo. Se você tiver ele aí ó. Eu já vi que você ia pôr o outro. Eu falo com as 6 aí do... O que aconteceu essas palhaçadas todas né. Por causa desse cara. E bola pra frente velho. Agora tem que esperar aí ó. Não sei se é 60 ou 90 dias. E tem que esperar essa merda desse strike sair da conta. Pra poder receber só a placa de ouro. Por causa dessa palhaçada. O cara agora ficou um bom tempo aí ó. Era pra receber a placa aí dele aí. Mas ficou um bom tempo sem receber a placa. Por causa dessa merda desse memezinho velho aí. Que o cara deu strike. Zóiudo. O bicho é invejoso demais mano. É muita inveja cara. Sai fora. Garoto mal simples aí. Tá na plataforma aí já. 10 anos aí na plataforma. Já assisti vários vídeos dele. Não conheço ele principalmente. Mas aqui no YouTube. Já é de bom tempo já. Mano garoto simples. Faz muita gente sorrir. Alegre e contente aí ó. Faz os vídeos dele de boa. Não fala com ninguém. Não mexe. Como muitos YouTube que a gente conhece aí. Vem um camarada invejoso. E faz uma palhaçada dessa. Não esquenta não Edu. Você vai crescer mais ainda. Com isso daí ó. Ele fazendo isso aí. Fez você crescer mais ainda. E ter mais visualizações. Beleza. Um forte abraço Edu. Fica com Deus. E até mais a todos.